O velho. A bruma emaranhava-se com a terra avermelhada, sombria, ruídos e sessantos a cada movimento de folhas amarelas desgastadas, quais almas penadas, que tombavam às pegadas arrastadas de um vulto que vagueava num gélido amanhecido. Estalares abafados por violentos ventos e o bater de asas assustadas que trepe e os espelhares rondavam, recorrentes, perdia-se a silhueta apesada no manto branco da alunada. Daiares santo, décadas de rotineiras passadas, alheias a longas noites de tempéries, cativas de dias de somidão, encuradoros de mágoas, leitos de recornações. Os sonhos esses arrancados a ferro e fogo, do peito revoltoso que um dia lá longe o fizera-se sobrado. Não sabiam de mais as infindas noites em fugas por veredas e montanhosas porarias, atentos olhos que, ao resguardo dos deuses velhos conhecidos, acolhiam. Não fosse o tendeiro tentar malquistas instâncias na bruma fresca das travessias. Memórias por fim libertas em dias de sol acolhedor. Mas as marcas que em silêncio carrega nas rotineiras passadas profundas, calcorreiam sem fim caminhos onde o nogrume gélido se confunde com a bruma e o amanhecer. Música